Bom, mulheres, foram muitas, agora que eu vou me lembrar de todas, não, não me lembro. Amigas, moça de Ciliro, neném de Luiz Pedro, a Leonilda, mulher de Azulão, o Minacinha de Gato, era muita criançadinha também, mas eu gostava muito dela. Catirina, Catirina ficou até como, me acompanhando com a companheira sua, Rita, Maria de Ferruge, de Noca, de Mauro Márcio, Maria de Lampião, Otila de Mariano, mais, a Leonora, de Serra Branca, a Cristina, de Português, a Lili, que foi, deu para a descaradinha, o Moitabrava matou, deu um tiro na cabeça, pronto. A opinião dos grupos, muitos não queriam que as mulheres que ficassem sem o marido fossem embora, porque descobriam os ambientes, os coitos, os coiteiros. Muitos tinham a opinião era de matar. Bom, o tratamento que nós tínhamos no grupo, quem tinha os seus companheiros, o marido, era ótimo. Família é porra. Mulher para eles, para se vestir, para luxar, para o carinho deles, para botar comida, palestrarmos com as outras, mas dentro de um divino respeito. Cada cá respeitava a mulher dos companheiros de patrão, e era ótimo. Costuravam, cada cá tratavam de luxar da melhor forma. De começo, cada cá tinha um bom cavalo com uns arreios, cada uma queria ser melhor do que a outra. Depois de ter ciga foi que foi cortando. Quando foi um dia, no dia, a causa que teve o tiroteiro do rosto da Catarina, que não podia mais, as mulheres queriam o luxo que tinham, o Calampião disse para todo mundo, bom, acabou o luxo de mulher, quem quiser acompanhar seus maridos, acompanhe. Quem não quiser acompanhar, quem vê que não aguenta, vai para a casa dos seus pais, porque de hoje em diante a coisa engrossou. Agora é na percata, é em conta, é tiroteiro, não é todo mundo que aguenta. Era um amigo, era um chefe, era um pai, é uma coisa assim, a fala daquele homem valia por tudo. O grupo todo eu respeitava, ele como chefe. E isso eu também acreditava e via tudo como era e gostava muito dele e acho que ele era um grande chefe. Toda a desgraça do mundo todo, ele foi a polícia. Matar, roubar, queimar, deflorar, fazer tudo, a desavença de tudo. Nós éramos uma família de gente grande, eles devoraram tudo. Do pessoal, criatório, a terras, a tudo, porque não sem nada. Aí o estúdio. Armas, acontecia, os as que apareciam, a rapaziada, vez era riff, fuzil brasileiro que o chamavam no grupo. O chefe era mosquetão e as moças, muitas carregavam a pistolinha de brincadeira, de brincar. Agora, eu, a minha arma era um revólver 38, corte e cavalinho, cartucheira de duas camadas e balas, que eu carregava numa panelinha, as caixas de bala. Eu gastava muito. Sim, punhal, tinha um punhalzinho bonitinho, e, por sinal, é escondido aí pelos matos ainda, meu punhal. É uma bonequinha, o cabelo de prata, parece que tem cinco liancinhas, feitas aparelhadas com ouro. E era para enfeite, o punhalzinho era para enfeite, porque eu não ia furar ninguém. Agora, a arma era para eu me divestir. Munição, carregava quantia que podia, cada um 400 cartuchos, de cada bornal. Cartucheira, usava cada um duas cartucheiras, outros três, porque duas de fuzil e uma de arma corta. Curisco costurava muito, o lampião era um sucesso na máquina, todos trabalhavam. Agora, esticado de botão, pregar aqueles botão e bordar e essas coisas, que tinha os, as pessoas que, os chefes, os técnicos, faziam aquelas coisas. Por exemplo, roupa de homem, compravam, mandavam fazer. Mas a maioria era, era perdida, porque quando estava no melhor do gosto, a força vinha, tomava tudo. A mãe sofria muito, em gravidez, persiga, sem ter sossego nenhum. Quando eu era para ter, às vezes, com as dores, era ataque de força, tinha que sair. E nasceu o menino. E se sair com ele, sair com ele, comigo mesmo se deu. Sair com ele, passar depois de nove dias, dez, já tinha pessoas certas para eu enviar meus filhos, aí eu mandava. Eu usava qualquer pessoa numa roça, numa porta de uma casa, chegava e entregava, mas os meus, sempre tive as pessoas de entregar meus filhos. Tive sete, morreram quatro, eu tenho três. Tenho o Silvio, Maria do Carmo e Maria Celeste. Olhe, mulher bendita, escolha mulher, Frühjurs gonna be. Tive sete, morreram quatro, eu tenho três. E nós vamos lá Olhem, mulher vinteira Olhem, mulher vinteira Olhem, mulher vinteira Olhem, mulher vinteira